Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Assinalamos hoje o Dia da Criança, que nos permite avaliar o presente e trabalhar para construir um futuro melhor, mais digno e mais seguro. É sobre essa construção que encaramos o debate e todas as iniciativas. Que futuro queremos? Que modelo de sociedade podemos construir para que o nosso país, enquanto comunidade, não fique refém da lotaria do nascimento? E é por isso, Sras. e Srs. Deputados, que nos últimos anos respondemos de uma forma muito clara. Sim, as crianças são mesmo prioridade e, sim, temos de continuar a trabalhar para romper ciclos de pobreza que começam logo na primeira infância. E foi por isso mesmo que aprovamos o programa de gratuitidade das creches, uma das medidas centrais de política pública de apoio à infância, dando oportunidade àqueles que nunca teriam essa possibilidade sem este programa. E é mesmo essa a razão de termos uma ampla adesão porque a medida tem mesmo impactos financeiros positivos no orçamento das famílias. Mas clarifiquemos o debate. Apesar das iniciativas enviesadas da oposição geral, que se preocupam mais nos considerandos em fazer proclamações contra o Governo e que ao longo do debate têm tentado passar a ideia de que se está a navegar à vista, a verdade é outra. Está no terreno e é bem diferente. Vamos ser claros. Aquilo que tem preocupado a oposição é que estamos mesmo a navegar com uma bússola muito bem orientada e focada na implementação progressiva da gratuitidade das creches que têm previsibilidade, que têm planeamento e que têm transparência. E é por isso que no mês de abril deste ano beneficiaram de creches gratuitas mais de 58 mil crianças, o que representa um instrumento mensal de mais de 9 milhões de euros, sendo que cerca de 5 mil crianças estavam na rede lucrativa ou creche solidária sem acordo de cooperação. E sim, nos territórios em que se esgota a oferta de vagas gratuitas na rede social e solidária de creches e amas. E é que esta é mesmo uma medida essencial porque se reflete na melhoria das condições de apoio à natalidade, à conciliação, potencia os efeitos positivos na redução dos encargos das famílias. Senhoras e senhores de dados, neste momento temos 418 creches da rede lucrativa ativas com mais de 5 mil lugares disponibilizados. Mas é bom que se diga também que nem todas as creches da rede lucrativa têm interesse em ter vagas gratuitas. E é mesmo aqui que está a diferença. É o mercado, diria a iniciativa liberal, mas nós dizemos que não podemos ficar condicionados ou reféns desse mercado. E sim, a previsibilidade e o planeamento da medida tornam as regras claras. A abrangência irá evoluir progressivamente até setembro de 2024, data em que todas as idades de frequência de creche estarão abrangidas pela medida da gratuitidade. Aliás, por iniciativa do PS aprovamos aqui uma resolução para chegar à rede municipal e às creches nas instituições de ensino superior público. Mas claramente queremos ir mais longe. Estamos a ir mais longe. E foi mesmo por isso que reforçamos o programa PARES em 12 mil lugares e o PRR para 10 mil lugares de creches e que lançamos já avisos para reconversão de lugares de outras respostas, incluindo jardins de infância para creches, com um regime simplificado de licenciamento. Hoje, é com gosto que dizemos à iniciativa liberal, sejam muito bem-vindos a este debate. Até porque todos ainda nos lembramos, todos ainda nos lembramos do vosso voto contra à proposta da gratuitidade. E venho agora propor o que o Governo já está no terreno a fazer. Senhoras e Senhores Deputados, é mesmo com um Estado social forte que se atua contra o flagelo da pobreza e da pobreza infantil. E foi por isso que criamos uma prestação automática que já está no terreno, a garantia para a infância, que chega a 155 mil crianças, tal como a criação dos núcleos locais para a infância, que irão permitir um trabalho de proximidade e de acompanhamento das crianças. Sim, as crianças e as famílias, todas as famílias, são mesmo uma prioridade. E por isso recordamos também ao PCP que reforçamos o abono de família, que aumentou 18% face a 2022, 78% em relação a 2015. Criamos um complemento extraordinário para crianças e jovens que recebem o abono de família. Aumentamos para 50% a majoração monoparental do abono de família para o primeiro escalão e 42,5% para os restantes escalões. E até esta proposta do LIVRE. Temos hoje mais de um milhão de beneficiários do abono de família. E por último, em matéria de parentalidade e conciliação, entrou este mês em vigor a agenda para o trabalho digno, que dá uma resposta mais capaz para promover a conciliação e a partilha. É assim através do alargamento da licença parental para os 28 dias ou da medida que permita aos pais acompanhar os filhos durante o primeiro ano, pago a 100%. Aliás, sempre que existe a partilha da licença parental, o subsídio é aumentado. E é assim, com trabalho, com a ação em vez de proclamação, que invertemos ciclos de pobreza, combatemos as desigualdades de oportunidades e exclusão social, para que todas as crianças, mesmo todas as crianças possam ter um futuro melhor. Muito obrigada.